Música A escola Balom e a capital Dili lhe tem a colocação professor bolsa candidatura Rússia e Ministério Educação Mas que o Ministério Educação hala uma colocação professor bolsa candidatura Bá escola Círia e território nacional Rússia soluciona problema falta professores A escola Balom e a capital Dili lhe tem a colocação professores Nunez se que você não faz problemas de falta professores A gente a 30 anos não lhe tem A gente a 3 anos, a gente a 1 anos que a colocação de Ministério Educação A gente a 30 anos que lhe tem A gente a 1 anos que lhe tem A gente a 1 anos que lhe tem A gente agradece A gente a colocação de informação A gente a 3 anos que a professora 30 anos Eu sou a professora de São Paulo e eu sou a professora de São Paulo e eu sou a professora de São Paulo. FUCA, Emery Siena Martins, LZMN.